Oi gente, que eu leio e sejam bem-vindos. Quero pedir que curtam e inscrevam-se para o meu canal, ative o sininho de notificações e hoje vamos trazer o quarto lançamento da Asa Parfums neste ano de 2024, sendo três deles da linha Niche, que são perfumes mais exclusivos, nichados e hoje nós vamos fazer a resenha comparativa do perfume Flames of Desire, que é inspirado no Nichean e Funil Flames X vocês podem encontrar este e vários outros perfumes lá na Supremo Splits, que trabalha com perfumes fracionados 3, 5, 10, 15 ml do perfume original ou até mesmo uma apresentação completa com a volumetria que você indicar se vocês disserem que vieram aqui pelo canal, vocês ganham um desconto exclusivo, é só mencionar que veio pelo canal do Léo então vou rifar o perfume aqui agora, ó, o rifador é excelente, né? É, o que que ele já traz de saída? A nota de coco com bastante evidência, trazendo aquela nuance frutada bem gostosa mas já junto com um toque levemente balsâmico incensado que aparece aqui por conta de uma nota chamada lentisco, tá? Além disso, ele continua trazendo ainda algumas nuances mais incensadas trazendo o toque do tabaco aqui, um tabaco um pouco mais seco com notas de cenoura, que pra ser bem sincero eu não sinto com muita evidência tem um tomilho também, que traz uma nuance levemente especiada mas bem de background mesmo, vai evoluindo ainda entregando uma nota de fava tonca, de cedro, de musgo e de carvalho é uma fragrância bem diferenciada, sabe? Ela traz um certo tipo de densidade, com uma nota bem proeminente de rum que traz aquele toque levemente booze é tudo muito bem equilibrado, com uma qualidade de matérias-primas aqui que vocês já conhecem alguns perfumes da Nishane e sabem que ali é alta perfumaria, né gente? E aqui nessa linha X, acabou gerando uma certa, assim, controvérsia algumas pessoas gostaram bastante, outros nem tanto assim mas voltando aqui para o perfume, o Faneur Flames X ele vai evoluindo com a fava tonca com nuances adocicadas, mas também cremosas e esse coco passa de um aspecto um pouco mais frutado pra esse lado, junto com a fava tonca mais cremoso, né? Resumindo, é uma fragrância com uma saída frutada mas um toque booze do rum trazendo essa nuance meio incensada do lentisco junto com o tabaco que vai evoluindo, trazendo nuances ainda cremosas através da fava tonca, adocicadas, mas nunca houve ocasiões para utilização eu recomendaria temperaturas não tão quentes, tá? mas noites, encontros românticos ele é super fácil de agradar, de chamar a atenção mas não é uma fragrância que expande muito, tá? ele traz sim um bom desempenho de mais ou menos 2 horas e fixa por mais ou menos 10 horas mas nunca exalando horrores assim um perfume muito bombástico ou baladeiro agora, vindo para o perfume da Asa Parfans vamos borrifar ele aqui agora a fragrância está ali borrifada na fita olfativa e daqui a pouco eu vou fazer uma observação da comparação feita lá nas fitas olfativas e agora eu preciso borrifar na minha pele ele já sai trazendo essa nuance frutada do coco bem gostoso e bem fresco junto dele, o rum, que traz essa nuance buzi com o lentisco, que se comporta aqui de uma forma menos balsâmica e menos incensada, mais de background assim como também o tabaco é menos seco lá no original é sempre um pouco mais intenso no sentido de trazer uma densidade um pouco mais até quase que resinosa, sabe? aqui é sempre muito mais fácil o coco é mais fresco lá no original ele é um pouco mais queimado o lentisco lá no original é mais balsâmico um pouco mais incensado junto com o tabaco aqui é um pouco mais fresco mais de background muito mais assim, versátil pra ser bem sincero no fundo ele vai trazendo também essa nuance mais cremosa da fava tonka o lado levemente amadeirado do cedro e também o musgo de carvalho bem tímido tanto aqui quanto no original não pego tanto assim essa nota não, tá? a projeção foi de mais ou menos uma hora também não é uma fragrância que vai ser muito intensa não tem força pra ser um perfume baladeiro mas muito mais romântico para encontros, para agradar até mesmo para o dia a dia se você for utilizar em temperaturas mais amenas porque mesmo que ele não seja muito adocicado ele vai se comportar de uma forma mais gostosa e mais confortável em climas mais amenos sim noites ou dias mais frios mas eu acredito até que ele tenha mais versatilidade do que o perfume original sim agora falando sobre as fitas olfativas pegando aqui na evolução que tá o original e aqui tá o perfume da asa gente assim, eles ficam bastante semelhantes eu não sei porque isso acontece talvez a química da minha pele eu não sei o que que foi que, assim, na minha pele ele traz essas diferenças com um pouco mais de evidência aqui nas fitas olfativas eles ficam bastante próximos, tá? é um perfume que vai agradar facilmente é mais um excelente trabalho da asa parfum vou deixar pra vocês o site da asa o cupom de desconto também da Supreme Splits pra que vocês possam conhecer perfumes originais se vocês quiserem, tá? esse é o meu vídeo espero que vocês tenham gostado quero pedir mais uma vez que inscreva-se no meu canal ative o sininho de notificações curtam, desejo a todos uma excelente semana um beijão e até a próxima!